Tudo que move é sagrado E remove as montanhas Com todo cuidado o meu amor Enquanto a chama arder Todo dia te ver passar Tudo viverá ao teu lado Com o arco da promessa No azul pintado pra durar Abelha fazendo mel Vale o tempo que não voou A estrela caiu do céu O pedido que se pensou O destino que se cumpriu De sentir teu calor e ser todo Todo dia é de viver Para ser o que forem ser tudo Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho É mais que sagrado meu